Alô, meu povo! Bom dia! Estamos aqui em mais um vídeo pra vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender muito do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje vamos para um vídeo mais interessante, um vídeo bem especial, tá? Então, como a gente não tá gravando tantos vídeos, eu peço só, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, gente. Eu não vou mentir, nesses últimos tempos aí eu tava meio desinteressado pra produzir conteúdo aqui no nosso canal. Só que a gente tá aqui de volta, né? E hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante, porque é muito importante, ainda mais por esse momento de altas temperaturas que estamos passando aqui no Brasil, galera. Então eu vou falar algumas coisas que você pode estar tomando atitude pra evitar, inclusive, a morte do seu animalzinho, galera. Então, é isso aí. Aqui a gente tá na baia dos nossos animais, né? Vocês notam que tem bastante palha de milho, porque palha de milho é um alimento que eu utilizo bastante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, outro vídeo aí falando sobre a importância da palha de milho, o que a gente tem de nutrição nela e como que ela pode estar agindo aí na alimentação dos seus porquinhos da Índia, tá? Mas o vídeo não é sobre isso hoje. Mas uma coisa que a gente observa aqui nas nossas baias, né, gente? A primeira coisa que é muito interessante aqui nas nossas baias é exatamente o formato delas, tá? O formato delas geralmente é realmente em formato de uma espécie de casa, né? Deixa eu ir um pouquinho mais pra trás pra vocês verem. Ó, esse que é o formato dos nossos viveiros, né? Esse viveiro em si, ele tem seis baias, como a gente pode estar notando. São seis baias de tamanhos iguais, de um metro por um metro, certo? Dividido aqui por essas divisões, que são as baias, né, necessariamente. E se vocês notarem, gente, ele é todo aberto, certo? Ele é todo aberto. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter disponível pros seus animais em períodos de muito calor é ventilação. Nunca deixe o seu animal sem ventilação. Ah, então eu vou criar meu bichinho aqui dentro de uma sala fechada. É bom? Não, não é bom porque não vai correr ventilação. A ventilação, ela é importantíssima, inclusive, pra renovar o oxigênio que tá naquele ambiente. Então, o oxigênio vai ser de mais qualidade pro seu animal, ele vai ter uma qualidade respiratória melhor. Outro aspecto é, a ventilação, ela ajuda a dissipar o calor que tá ali. Pra quem não sabe, esses animais, a todo momento, eles têm que, estão emitindo calor, gente. Então, se eles estão emitindo calor, claramente que se aquele local estiver fechado, ele vai aquecer, aquecer, aquecer. Porque eles estão concentrados ali, eles estão realmente emitindo calor. Então, deixe o local aberto por conta disso. Porque se não for aberto, o seu animalzinho vai passar mal. E o porquinho da Índia, gente, é um animal que tem bastante gordura, certo? A gordura que ele tem é uma gordura muito interessante. Isso aqui já é a anatomia do animal, né? A gordura que eles têm, ele serve tanto pra questão energética, certo? A gordura que eles têm serve pra, no caso, se eles precisarem de alguma reserva energética, eles vão ter. Mas também ela serve pra aliviar calor ou regular a temperatura, gente. Então, é por isso que esses animais, eles, anatomicamente, estão adaptados pra regular a sua temperatura. Porém, se a gente observar, o porquinho da Índia, ele é um animal que tem um grande percentual de gordura. É só você ver o formato deles, ó. São bem gordinhos, bonitinhos. E o que acontece? Quando eles perdem toda aquela gordura que tá ali pra regular a temperatura, chega um momento que o corpo dele não aguenta mais. E é exatamente ali que o seu animalzinho não vai suportar a temperatura ou a hipertermia. Então, fique atento em relação a isso. Aqui em Teresina, ontem fez 41,6 graus. É muito quente, gente. E essa temperatura toda, gente, não é por nada, né? Aqui, realmente, primeiramente, a localização da minha cidade. Aqui tá muito perto a linha do Equador. Então, com certeza, aqui vai ser muito quente. E aqui tem algumas barreiras naturais que evitam, por exemplo, a passagem de umidade do litoral aqui pra essa região. Então, ontem fez uma temperatura muito elevada. O que que a gente nota? Olha só esse bebedouro aqui, galera, ó. Inclusive, a gente tem aqui na criação, a gente vende, ó. Se você quiser fortalecer nosso trabalho, você acompanha nosso trabalho daqui de Teresina, Piauí e Ultimou Maranhão, adquira já o seu bebedouro, tá? A gente tá localizado aqui no bairro São João, zona leste de Teresina, certo? Próximo aqui ao clube é o Dourado e também ao Teresina Shopping em Teresina, tá? Então, a gente não vende só esses produtos, mas vários outros, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente também tem rações, né? A gente, inclusive, tá trabalhando com a Delícias da Horta. Prêmio tamanho G, 1,8 quilos. A gente também tem aqui a Blend, ó, que eu trouxe pra vocês também pra mostrar. Fanny Bunny Blend, 500 gramas. E também a gente tem aqui, ó, Fanny Bunny Delícias da Horta, 500 gramas. Então, se você fortalecer nosso trabalho, você incentiva a gente, inclusive, a gravar mais vídeos aqui pra criação, tá? Então, faça isso aí porque... E, galerinha, preço também é bem interessante, tá? É realmente aquele preço pra concorrer com outras empresas, inclusive com empresas grandes como o Peds. Então, a gente faz tudo isso aí realmente pra atingir o consumidor. Não só o consumidor que tem dinheiro, mas todos aqueles que querem consumir na nossa criação, tá? Mas, por exemplo, galera, um bebedouro como esse, em período de chuva, ele dura pra... Ó, que tem, deixa eu ver... É, seis animais. Um bebedouro como esse aqui, pra seis animais, ele dura mais de dois dias, tá? E aqui é que a gente tem uma quantidade boa de animais. Em períodos de calor, não tá durando nem um dia. Na realidade, dura menos de um dia, porque eu tenho que abastecer ele duas vezes ao dia, por conta aí, ó, esse aqui eu abasteci ontem de noitinha, galera, ó. Aí, o que eu faço? Eu abasteço agora de manhã. Só pra lembrar que eles não ficaram sem água, viu? Porque aqui a gente também tem uma vasilha de água, então eles se hidratam ali. E, posteriormente, eu abasteço novamente porque eles preferem mais o bebedouro, ó. Então, esses bichinhos são bem espertinhos, galera. É, muitas pessoas se perguntam, né, sobre a utilização de bebedouros. Eu posso até gravar um vídeo aí pra vocês sobre a utilização de bebedouros. Se eles se acostumam, mas se acostumam, gente. Por que pareça? Porque ainda é um animal muito inteligente. E tem gente que pensa que ele não se acostuma, mas se acostuma sim. E você pode até colocar... Olha, eles bebendo, ó. Você pode até colocar aquela água levemente gelada. Não pode ser trincando de gelo, porque vai fazer mal pro seu animal, tá? O porquinho da Índia, ele trabalha muito sobre aquecimento, né? O corpo dele tem que ter uma temperatura constante e também o sistema gastrointestinal dele tem que ter uma temperatura mais baixa. Então, se ele ingere uma água muito fria, além da fisiologia dele, né, principalmente a fisiologia do crânio, isso pode estar, inclusive, acarretando em problemas respiratórios. Então, se a todo momento você dá só água gelada pro seu animal, pode ter certeza que aquilo ali, uma hora ou outra, vai dar algum probleminha pra ele, tá? Então, se quer dar uma água um pouquinho mais... é... Então, realmente, faça desse jeito que é melhor pro seu bichinho. É... Então, vamos continuar, né, galerinha? Uma coisa também que é muito bom pra animais, não só porquinhos da Índia, é a questão de frutas, né? Frutas? Como assim, Italo? Frutas? Tem uns aqui umas frutas, ó. A gente tem... Esse belíssimo pé de acerola. Inclusive, esse aqui é rico em vitamina C. Já, tá quase tudo aqui, gente. Mas, tudo bem. Tem uns aqui, daqui a pouco eu pego. Galerinha, frutas. Primeiramente que frutas têm diversas vitaminas, tá? Vitaminas, sais minerais e até mesmo aminoácidos. É... E, além disso, se você quiser refrescar o dia do seu animalzinho, dê frutas ricas em água. Como assim, Italo? Frutas ricas em água. Melão, melancia, às vezes até mesmo abacaxi. E se você quiser melhorar mais ainda, deixe essas frutas, mais ou menos, de 10 a 20 minutos, dentro do congelador, pra posteriormente dar pro seu animalzinho. Então, assim, você vai ajudar a amenizar a temperatura, certo? Como a gente sabe que frutas não é uma coisa que a gente dá toda hora, aquilo ali não vai fazer mal pra respiração do animal, né? Porque ele vai estar ingerindo uma coisa levemente refrigerada. Mas, é muito bom, gente. E porquinho da Índia ama fruta, né? Tem gente que pensa, porquinho da Índia só nasceu pra comer capim. Não, gente. Porquinho da Índia é um animal de alimentação extremamente versátil e eles comem realmente de tudo um pouco. E isso que é o importante. Em períodos de calor, sempre alimente o seu animal o mais diversamente possível. Com alimentação diversa, você evita doenças, porque o teu animal vai ter um sistema imunológico incrível pra combater qualquer tipo de adversidade climática, tá? Claro que se tu botar um animal dentro de um fogão, ele não vai sobreviver de jeito nenhum, gente. Então, observem só, principalmente em relação à alimentação, se atentem muito em relação à alimentação, principalmente em períodos como esse, tá? Mas eu relatei pra vocês que aqui em Teresina tá horrível de quente. E tá realmente, galera. Só que aqui em casa eu tenho uma barreira natural que é muito importante, inclusive eu indico pra todos vocês. Que é exatamente isso aqui, ó. Belctal é exatamente todo arborizado. E esse tecido vegetal, gente, ele barra muito o sol que bate, ó. Tanto que o que acontece? Aqui tá todo ensolarado, ó. Vocês viram ali, ó. Ó o solzinho ali, ó, saindo. Tem uma nuvem aqui, por isso que pareça, mas acho que tem até nuvezinha ali que vocês estão vendo. Mas aqui tá todo ensolarado. Só que aqui, ó, sombra, sombra, sombra. E é sombra não só aqui, ó. Aqui eu tenho quatro bares, ó. Aqui tem sombra, sombra aqui também. E aqui tem sombra também, ó. Aqui bateu um pouquinho de sol, mas com o passar do dia, aqui tem uma barreira muito grande vegetal e esse sol aqui desaparece, tá? Então, uma barreira vegetal como essa, além de ajudar na circulação do vento, certo? Ela ajuda a reter raios solares. Então, a gente sabe que o que aquece em si são os raios solares. Olha, ele bateu aqui, aqui ele tá dissipando calor e esse calor vai ser emitido em todo o meio, em todo o ambiente, que é exatamente onde a gente tá. Então, coisas como essa ajudam muito aí na temperatura do local. Outra coisa interessante aqui, ó. Ó. Água do ar-condicionado, água da roupa, água de roupa suja, coisas do tipo assim, como isso aqui, ó. Você pode estar utilizando pra jogar, inclusive, no local onde eles vivem, ó. Então, o que que eu faço? Eu pego essa água e jogo aqui por cima, ó. Por cima da copa das árvores. Então, eu vou gerar praticamente uma mini chuva, né? Então, aqui, galera, cria um clima muito gostoso pra esses animaizinhos, tá? É um clima realmente excepcional pra você ter aqui em uma criação. Agora, nesse momento aqui, eu acredito que tá fazendo aqui uns 26 graus, mais ou menos, e é 26 graus com uma boxe de nação de ar, né? Tá circulando muito ar, muito vento. Então, aqui tá muito bom por conta disso. Mas, geralmente, quando chega assim, depois das 10 horas, aqui fica realmente um calor muito grande. Só que aqui é igual eu falei pra vocês. as árvores, elas barram muito o calor, né? Então, por exemplo, eu venho caminhando aqui desse corredor. Quando eu chego aqui, eu sinto a diferença térmica, né? Justamente ocasionado por essas plantas. E eu quero ter mais, né? Mais plantas. Então, mas eu moro dentro de um apartamento com o meu bichinho dentro de um cercado. Você cria dentro de um cercado uma coisa interessante. Você pode estar utilizando o ventilador juntamente com o umidificador do ar, né? Porque, por exemplo, o ventilador, ele sai com o ar muito quente, certo? E, geralmente, aquele ambiente que ele está inserido é um ambiente que tem pouquíssima umidade no ar. E a umidade é muito importante, inclusive, pra evitar que o animal sangre pelo nariz, pra evitar que o animal tenha as mucosas ressecadas e até mesmo prevenir doenças, como doenças no trato respiratório, infecções respiratórias. Então, tudo isso você consegue estar prevenindo. Então, mantenha o seu animal hidratado, com uma boa alimentação e, com certeza, você vai ter um animal saudável, tá? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se atentem bastante em relação à temperatura. Sobre ar-condicionado, você pode, sim, colocar seu animal no ar-condicionado, mas que tenha, primeiramente, se você cria seu animal no ar-condicionado, mantenha o ambiente deles limpo, tá? Primeira coisa é isso aí, porque se o ambiente for sujo, como o ambiente já está mais frio e úmido, você vai ter, por exemplo, a presença de fungos. Então, mantenha o ambiente limpo, se você quer criar ar-condicionado. Segundo, de vez em quando, abre a janela para circular vento, para circular ar, porque ali tira todas as impurezas, coisas do tipo que tiver, né? Então, se você manter o ambiente sempre fechado, 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 não ter luminosidade, aquele ambiente vai ficar propício a problemas, tá? E é mais ou menos isso sobre a utilização de ar-condicionado. E que tenha uma temperatura realmente regulada. Se você quer criar um ar-condicionado, de vez em quando, deixa, por exemplo, uma toquinha para o seu animal, para ele entrar e se divertir, até mesmo proteger do frio. E esse foi o vídeo de hoje, viu, gente? Eu agradeço muito, peço que vocês sigam o nosso Instagram, caviaro2irmãos. Lá você encontra tudo. Você encontra aqui na descrição todos os nossos redes sociais. Então, nos sigam lá, nos ajudem e compartilhem o vídeo e se inscrevam. Eu vou criar, possivelmente, um TikTok aqui para os nossos animais, tá, gente?